O curso de Medicina na Mostra de Profissões IP 2017 promoveu uma oficina das 2h e 5h da tarde para mostrar um pouco mais sobre a biologia humana. A oficina para conhecer o laboratório de anatomia aqui da Universidade Positiva é uma das que mais chamam a atenção, devido ao tamanho da fila que ocupou grande parte do segundo andar do bloco azul. Eu visitei a área de odonto uma vez e agora eu estou aqui para decidir o que eu vou ser, se eu vou ser dentista ou médica. É sempre bom você ver as coisas, se você está decidido ou não, mas eu acho que medicina é o que eu quero fazer mesmo. Primeiro eles entram e veem as peças aqui nesses armários, que é onde eles geralmente guardam as peças. Essas peças aqui são peças de plástico geralmente, tudo artificial, então eles podem tirar foto, que é bem legal. E aí eles vão lá ver as peças cadavéricas. E aí eles têm uma aulinha lá de como as peças chegam aqui, o que precisa acontecer para o corpo chegar, que é bem legal. E daí depois eles podem ir para uma sala e a gente faz uma simulaçãozinha de como que acontece uma prova ou como que é uma aula. E eles podem até dar uma mexida nas peças também e ver como é que é mesmo assim, que eles vão estudar no que vem se eles passarem. O laboratório conta com várias peças de plásticos e com oito corpos humanos, todos masculinos. Obrigado. 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 Obrigado.